Só pra ficar claro, todo mundo aqui sabe o que fazer, né? Dave, rodas no chão. Kurt, olhos no céu. Luiz. Ah, irmão, já sei, se liga, eu vou usar aquele uniforme muito louco, e aí... Luiz. Foi mal, desculpa, desculpa aí, é que assim, sua namorada é muito gata, então eu fico meio nervoso. Mas com todo o respeito, moço. Eu mereço. Ela não é minha. Outra coisa, eu vencei numa tática, tipo, pra me ajudar no disfarce. Eu vou assoviar, tá ligado? Pra poder me enturmar. Não, não assovi. Estamos tentando passar despercebidos, sem assovi.